Olá pessoal, estamos aqui hoje com o meu amigo Gabriel Cortes, que é engenheiro agrônomo e também auditor de certificação orgânica. Então, estou tendo o prazer de receber ele aqui na universidade que nós estudamos juntos, na Unesp de Botucatu, e formamos aí há 5 anos atrás já. E o Gabriel vai falar um pouco para vocês nesse vídeo sobre a carreira de auditor e também sobre o trabalho de engenheiro agrônomo que ele desenvolveu durante esse tempo aqui, né Gabriel? Com certeza. Então, fica com a gente que tenho certeza que você vai aproveitar muito. Pessoal, antes da gente começar a entrevista, já se inscreve no canal se você ainda não fez isso e deixa seu like, porque isso ajuda a gente a se posicionar nas buscas do YouTube. Gabriel, você pode contar para a gente um pouco de como que é o dia a dia, de o que você faz como um auditor de certificação orgânica, contar um pouco do trabalho para a gente? Certo, posso. Primeiramente é um prazer estar aqui com você, Diego, meu companheiro de 5 anos de estudos, né? Então, a gente já tem 5 anos de estudo com mais 5 anos de formação, são 10 anos de uma amizade verdadeira, que é muito legal. Então, poder estar aqui nesse ambiente que a gente desfrutou e poder adquirir um pouco de conhecimento. Boa parte do conhecimento que a gente tem hoje vem da pós-formação, né? Então, é isso aí. Hoje eu trabalho, como você já comentou, com certificação orgânica, né? Então, de produtos, processamentos e processos orgânicos, né? Preço serviço para uma empresa, que é uma certificadora. E como é o dia a dia do trabalho, na verdade, né? É um pouco dinâmico, é bem dinâmico, né? Porque envolve muitas rotinas de viagem, né? De deslocamento, de ver muitas coisas diferentes. E que, ao mesmo tempo que é um ponto muito positivo, também tem seus ônus e bônus, né? O trabalho de certificação, ele é dividido por escopos, né? O que é isso, na verdade? Uma coisa é o cara que produz laranja, vamos dizer. Outra coisa é a pessoa ou a fábrica que processa laranja e faz um doce de laranja. Ou que produz morango e que processa morango e faz um suco de morango. Vai desde o produtor até a indústria, né? Isso, e são escopos diferentes dentro de um mesmo sistema de certificação, né? Então, existem aí escopos para processamento, escopo de produção vegetal, escopo de extrativismo, escopo de produção de cogumelos ou produção de abelhas, né? E cada qual ele é regulamentado por uma instrução normativa, né? É até legal você falar isso, que eu vou deixar no link aqui embaixo, gente, na descrição do vídeo, os links das instruções normativas, caso você que está assistindo aí tenha interesse de dar uma olhada. Com certeza. Todas as instruções normativas são orientadas, né? São desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura, né? O mapa que regulamenta, né? Isso para a lei brasileira de orgânicos, né? Para o mercado internacional tem outros referenciais, né? E sobre a atuação do auditor, você falou que tem vários escopos, mas você atua em todos eles? Você atua desde a fábrica de fertilizante orgânico até o produtor? Ou existe uma segmentação? Ou tem o auditor que vai só no produtor, o auditor que vai só na fábrica, só na indústria? Sim. Antes de começar a atuar, a gente passa para o processo de habilitação. O que é isso? Um curso de formação em que a gente vai ter as primeiras noções e as primeiras informações, né? Sobre atividade orgânica, né? Sobre produção orgânica. Depois disso, eu acompanho uma inspeção, né? Para poder observar uma inspeção e sou observado em uma, né? E aí fazem um relatório sobre a minha atuação, né? E estaria habilitado, né? A gente se habilita primeiro para um regulamento nacional, né? Para produção vegetal. Daí a pouco eu vou fazer uma inspeção e vou ser acompanhado em outra para processamento. Depois eu vou fazer a mesma coisa para extrativismo. E a gente vai se habilitando para cada escopo diferente, né? Conforme surge a demanda, você faz uma preparação. Uma preparação e estou habilitado para aquilo, né? A mesma coisa para os regulamentos internacionais, assim. Para mercado europeu, para mercado norte-americano, para mercado japonês, Coreia, né? Existem diferentes... Cada país tem o seu referencial, né? E que a gente tem que estar preparado para isso. Então, qual é a forma de se preparar? Fazer um estudo, né? Faz uma prova, virtual que seja. Depois você acompanha uma inspeção, é acompanhado, supervisionado em outra. E aí começa, vamos dizer assim, a carreira solo para aquele referencial, né? Interessante. E eu sou amigo do Gabriel, então ele me manda direto foto dos lugares que ele vai fazer certificação, né? Daquelas paisagens maravilhosas. Viaja o Brasil inteiro fazendo esse trabalho. E conta um pouco para a gente aí desse dia a dia. Se é uma coisa que... Imagino que quando você me conta, você está sempre empolgado, né? É uma coisa legal. Você acaba conhecendo coisas diferentes, culturas diferentes. Conta um pouco para a gente sobre isso. Então, realmente é um trabalho muito dinâmico, né? É uma das coisas que mais me motiva, assim, né? É a gente poder conhecer diferentes lugares, diferentes paisagens, né? Estar com pessoas diferentes e poder ver diferentes culturas, né? Enquanto agrônomo, eu sempre tive essa opção, desde a minha graduação, de poder saber um pouco sobre muita coisa, né? Do que saber sobre muita coisa de um pouco só, né? Então, poder ter uma visão um pouco mais holística, assim, né? Então, realmente eu viajo muito, né? Do norte ao sul do país. Acho que a maior parte dos auditores, assim, dos inspetores viajam também, cada qual pela sua empresa, né? Então, vai para o norte, vai ver açaí, vai ver castanha, né? Vai ver frutos, madeiras... Quer dizer, madeiras não, mas produtos florestais, não madeireiros, na verdade, né? E anteontem você estava onde? Manaus. Em Manaus. E agora está aqui, em São Paulo. Dois dias depois está em São Paulo, né? A vida tem sido desse tipo, assim. Tem que gostar de viajar, então, quem vai trabalhar com essa parte de certificação. Com certeza. Tem também quem tem as suas restrições, claro, né? Sim. Que não tem disponibilidade de poder fazer tanta viagem. Não quer dizer que não está em trisco você ser auditor e ter que viajar, mas tem disponibilidade e você viaja mais, né? Você vai mais longe também. Gabriel, conta para a gente, então, como que funciona a inspeção, né? Como que seria o passo a passo, assim, na sua rotina? Então, Diego, a inspeção, ela se divide sempre em dois momentos, né? Uma parte de verificação documental do projeto, né? E uma parte de verificação in loco, né? Então, como eu já disse, o projeto, ele pode ser composto tanto da produção vegetal e ou do processamento, por exemplo, né? Existe a indústria que tem a área de produção vegetal e também tem a unidade de fabricação, né? Então, é um projeto com dois escopos, no caso, né? Para cada escopo tem a parte de verificação documental, de cada qual, e também a parte de verificação em loco, né? Então, eu faço um plano de inspeção, envio para o cliente, né? Antes de chegar o dia de inspeção, no plano de inspeção eu descrevo o que vai se dar naquele dia ou naqueles dias, né? A inspeção pode ser de meio período, pode ser de 23 dias, por exemplo. Já fiz inspeção de 23 dias. São 23 dias de, né? Vendo muita coisa, também tem o deslocamento interno, né? Que conta um bom pedaço também do dia de trabalho, né? Então, a gente, como dando continuidade, né? Ver o documento, o documento que está escrito nesse checklist, né? Havendo alguma não conformidade, alguma incoerência no documento, a gente já anota e já acusa uma não conformidade, né? Ao final da inspeção isso vai ser descrito em uma ata de inspeção e passada ao cliente, né? Para cada não conformidade vai existir uma correção e uma ação corretiva, né? Então, as coisas mais palpáveis, né? Uma aplicação de um insumo proibido numa parcela, por exemplo, né? Para a gente ter um exemplo mais material, assim, né? Uma aplicação de um insumo proibido configura uma não conformidade, para essa não conformidade vai ter uma correção. A correção é suspender o uso de insumo e entrar uma parcela em conversão, né? A parcela entra em conversão se você tiver uma aplicação ou uma deriva de um insumo proibido. A ação corretiva, a implantação de barreira, né? O não uso de outro, né? De mesmo pulverizador, né? Essa ação corretiva e a correção, ela é elaborada junto com o cliente. Não sou eu quem falo, na verdade, né? É o cliente que propõe. É até uma coisa que é interessante, eu acho que pegar um gancho aqui para te fazer essa pergunta, é que muitas vezes a pessoa que quer se tornar orgânico, né? Porque o mercado é em expansão, então acho que tem muito mais gente que quer se tornar do que é, de fato, né? O negócio está crescendo muito rápido, né? E tem uma dúvida que é, o cara às vezes já está fazendo orgânico e depois ele procura a certificadora, mas na verdade ele teria que entrar em contato com ela antes, para ela já começar a auditorar quando ele está na transição, ou ele pode falar, olha, não, essa área aqui eu tenho documentos, eu quero ficar orgânico agora, porque eu não apliquei nada aqui. Sim. Foi uma boa pergunta, Diego. Na verdade, o que é necessário o produtor, né? Vamos colocar um exemplo bem palpável, né? O produtor, ele vai certificar o primeiro ano do projeto dele, ele tem que nos apresentar uma declaração de derrogação. O que é isso? Uma declaração de alguém, algum órgão oficial normalmente, que assume e descreve que conhece o manejo desenvolvido naquela parcela, naquela área, por aquela pessoa e por um período de tempo, né? Esse período de tempo não sou eu que regulamento, né? A instrução normativa, no caso a 46, que vai falar, para culturas anuais tem que ter um ano de manejo orgânico, para culturas perenes um ano e meio de manejo orgânico, né? Antes de começar o projeto, né? Isso aí, pessoal. Na verdade, esse primeiro bate-papo aqui com o Gabriel foi para a gente ter uma ideia aí do trabalho da certificação. Acho que ele esclareceu bastante para a gente aqui. E no próximo vídeo você vai ver um pouco, né? O Gabriel vai continuar a conversa comigo aqui e ele vai contar como que ele chegou, né? O tipo de mindset que ele teve que ter, o tipo de comportamento que ele teve para conseguir chegar a ser um auditor. Para você que quiser seguir esse caminho aí, ter um modelo aqui já pronto para seguir. Beleza, Gabriel? Beleza. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a você. Até o próximo vídeo. Então, Gabriel, vamos começar com a conversa. Por que você não conta para a gente um pouco de como que foi esse seu primeiro contato com a certificação? Para explicar como que foi esse... Como você chegou na... Escolheu isso para a sua vida? Como que foi esse caminho até chegar nessa carreira? Você pode falar um pouco para a gente? Com certeza. É... Como? Uh, eu digo. A gente, às vezes, não atende a manter a nomenclatura, mas não participa. Não. Depois eu vou tirar o tiro. Tá, eu tiro. Vai falando, né? Vai falando, né? Vai falando, né? Vai falando, né? O cara trava, amigo. Vai falando, né?